Como você consegue acreditar em um Deus, em um evangelho que prega sobre um Deus de amor estando na situação que você está? Para eu acreditar que ele é amoroso. Eu não vou questionar um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que nunca errou, um Deus que é perfeito, só porque eu acho que eu sei o que ele precisa fazer. Não, eu não preciso de um estudo, já acreditaria muito grave, eu faço um grande um grande um, tudo que eu tenho que me ensinar com o estudo, e isso é que você está escrito. Eu tenho que fazer um estudo, que eu não acredito que eu tenho que acreditar um Deus, mas eles se reiverem o estudo, e eu não quero que eles não possam acreditar. Eu tenho que fazer um estudo, e isso é um velho que eu faço, e isso é umALK de Deus, eu não estou vendo. Eu tenho que fazer um estudo, mas elas não precisam evitar que ele já conhecemos. Eu não consigo me scare uma mulher em não esse cabelo, tanto livrar? Eu tenho que stealing esse cabelo, tantoلك muda para eles porque eu não gasto às coisas como uma mulher em não ser mas quando eles caso a sociedade 的com 그러니까 Ai, eu tenho que fazer um estudo. Eu tenho que trazer um estudo aqui sobre esse cabelo, tanto esse cabelo. Ai, eu tenho que fazer uma palavra em vacuna como eu já, eu tive que fazer um estudo. Obrigado.